Olá pessoal, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vou ensinar o passo a passo de como fazer uma limpeza espiritual de cura na força de Pai Ubaluaê, na Umbanda. Esse ritual deve ser realizado em outra pessoa. Acompanhe o vídeo até o final, após a vinheta. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar o seu joinha, comentar, ativar as notificações para o YouTube poder entregar para você todas as nossas atualizações de vídeo. Gratidão. Vamos lá. Primeiro, você deve firmar uma vela branca, rezando e fazendo seus pedidos. E ao lado da vela, coloque um copo com água para iniciar o trabalho na força de Pai Ubaluaê. O próximo passo será você cobrir sua cabeça com um pano branco em respeito ao orixá, caso seja possível. Depois você irá estourar pipoca, também fazendo suas orações e pedidos. Essa parte é muito importante. Você vai precisar pegar um giz branco ou uma pemba, riscar um círculo no chão e coloque perto do círculo a vela e o copo com água que você acendeu no início do ritual, um de cada lado. Peça para a pessoa entrar dentro do círculo. Passe a pipoca no corpo da pessoa, ao mesmo tempo que você reza, pedindo que Pai Ubaluaê cure esta pessoa. Enquanto isso, a própria pessoa também irá fazer as suas orações e pedidos. Se possível, coloque pontos de Pai Ubaluaê para tocar. No final do ritual, vá à pipoca e jogue no lixo. É importante ressaltar que caso você queira limpar a si mesma, deverá pedir para que outra pessoa faça esse mesmo processo em você. Agora, eu vou deixar um vídeo meu fazendo a limpeza em uma pessoa para vocês observarem como terá que ser realizado na prática. Até mais, Axé! Tchau! 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 Tchau!